Jovens unidos em prol de um objetivo, levar melhores oportunidades para crianças em situação de risco. A ideia que surgiu de três universitários ainda em 2006, hoje é a ONG Infância em Ação. E para falarmos sobre como funciona a ONG, como que você pode fazer parte deste trabalho e ainda como ajudar, eu converso com o presidente da Infância em Ação, o Rafael Pacheco. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Renata. Tudo bem? Bem-vindo ao Controle Geral na TV e vamos conversar então hoje sobre esse projeto que começou ainda na universidade e agora realiza um trabalho bem importante para crianças, é quase um serviço público que mais uma ONG aqui de Santa Maria faz. Como que funciona? Quais são os projetos? Como que vocês se estruturam lá na ONG Infância em Ação? Então, Renata, muito obrigado pelo espaço aqui na TV. A gente agradece porque nós temos todo um trabalho voluntariado na cidade e nós precisamos de espaço como esse cedido pela comunidade em geral. Bom, a gente está com o nosso processo seletivo aberto, a gente vai estar falando algumas questões que é amanhã às 14 horas no Colégio Marista. Esse processo, ele recruta voluntários administrativos para fazer funções em geral da ONG, porque existem os processos de voluntários administrativos e os processos de voluntários de projetos. Independente da pessoa que vai trabalhar com voluntariado administrativo, pode participar dos processos dos nossos projetos com as crianças, porque um não elimina o outro. Para você fazer parte da nossa administração, você tem que estar visitando os nossos seis projetos, que estão desempenhados em vários focos na cidade, dentre eles que elevam uma grande gama de atendimentos com crianças em vulnerabilidade na nossa cidade. Vamos falar então um pouquinho sobre esses projetos. São seis projetos, não é pouca coisa, então os novos recrutas têm que conhecer um pouquinho, mas para o nosso telespectador que não sabe e não conhece, vamos falar um pouquinho desses projetos? Com certeza. Os nossos projetos, eles estão voltados na faixa etária de 0 a 14 anos. Claro, evidentemente que alguns, como o nosso clubinho de línguas, por exemplo, que ocorre na escola do Caxias e vai passar para pontos pobres agora, por alguns motivos de realocamento e melhor adequação das crianças, ele funciona com crianças um pouquinho maiores, até porque é um clubinho de línguas para, às vezes a gente ensinar o lúdico já é difícil, imagina ensinar o lúdico com língua estrangeira. Temos também o parceria, que é uma parceria do Amor Exigente, que a gente fez o Amor Exigentinho aqui em Santa Maria e está indo muito bem, inclusive com outros focos na cidade, que funciona na nossa sede, na Vale Machado, em frente à Câmara de Vereadores, que atende também crianças de 0 a 14 anos com vários problemas de dependentes químicos, dependentes de tóxicos, enfim. Temos também o Fazendo Rir, que é na ala pediátrica do Hospital Universitário. Esse a gente trabalha um pouco diferenciado, trabalha um pouco mais brincadeiras com eles, porque é muito difícil a criança em situação de saúde aprender. Então a gente vai lá, faz as brincadeiras, que funcionam sábado e domingo, das 16 às 18 horas. Temos também a Turma do Chiquinho, que é na EMEI Vila Jardim, Camobi, que também funciona com crianças de 0 a 14 anos, que é uma comunidade bem de baixa renda. A gente ajuda muito aquela comunidade, junto com o projeto Eureka, que funciona na escola Júlio do Canto, também em Camobi, que atende crianças de 0 a 14 anos também. E o nosso projeto Caçula, que é o Eureka, que a gente atende lá na Júlio do Canto, em Camobi também. Esses são os projetos. A pessoa que está se candidatando aos voluntários administrativos pode fazer parte de qualquer um desses nossos projetos. Evidentemente que vai fazer um trabalho mais burocrático dentro da ONG, dentre os cinco núcleos que são desempenhados no trabalho administrativo. Quais são esses núcleos? O núcleo de comunicação, que trabalha com a parte de mídia. Ou até o voluntário para saber. Ele vai ir na nossa homepage, acreditamos, depois dessas nossas mídias que foram divulgadas durante a semana. Ele pode ir lá, por exemplo, no núcleo de comunicação e acessar. Eu me interesso pela parte de fazer a mídia, de contatar o pessoal, assessoria. Pode estar se candidatando para o núcleo de comunicação, que faz muito bem isso. E temos também, por exemplo, o núcleo financeiro jurídico, que trabalha toda a parte legal da nossa ONG. Porque é uma ONG que está constituída há oito anos na cidade. Então, engloba editais, a participação, talvez, posterior de editais, a participação de cadastramento em cartórios, do nosso PNC-LPJ. Se está em dia, se não está. A própria função da nossa sede, se ela está regularizada nos bombeiros, se está tudo nos conformes, como diz. Então, o Núcleo de Recursos Humanos, que também trabalha toda a parte dos nossos voluntários. Trabalha todo o seu voluntário, se está se sentindo bem na nossa organização. Faz a avaliação dos voluntários. E o próprio processo seletivo, que nos engloba muito trabalho, Renata, é feito por esse núcleo. É claro que é um todo, mas esse núcleo é bem carregado nesse processo. Não é fácil também, porque quem vai ocupar essa vaga tem que estar disposto a conhecer realidades não tão agradáveis. Com certeza. Quem se envolve com o trabalho voluntário se depara com situações, principalmente vocês que trabalham com crianças em hospitais, crianças em estado de vulnerabilidade, crianças que infelizmente já tiveram contato com drogas. Então, tem que ter um preparo. É importante esse setor de RH, mas é um setor também bom de trabalhar. Isso. E temos também, esse é um dos núcleos fundamentais, evidente que todos são importantes, até porque nós temos que trabalhar em bloco, temos que trabalhar em conjunto, porque nós não podemos desmistificar ou trabalhar sozinho, até porque para melhor organização da nossa comunidade, nosso contexto. Daí temos o núcleo de acompanhamento, que acompanha todos os nossos projetos, inclusive os nossos voluntários, ver se aquela atividade vai ser feita, se o voluntário vai comparecer à atividade ou não, se o voluntário está com dificuldade naquela atividade, naquela apresentação, de repente ele desempenha atividades melhores com crianças de 0 a 5 anos, então a gente realoca aquela pessoa através desse núcleo. E o núcleo de projetos, que faz todo o estudo, ver se aquele projeto realmente se adequa à comunidade, à escola em questão, e ver se realmente os nossos projetos estão em consonância com a comunidade e com a organização como um todo. Tá certo. E essa questão, os voluntários, eles vão ter que tipo de cargo horário, as atividades são essas, mas quanto tempo as pessoas precisam dedicar? Tem algum perfil? É, o perfil ele já começa a ser traçado, o pessoal que vai fazer a inscrição, ou já fez, ele começa já a ser traçado desde a inscrição. A gente também adota os mesmos métodos que as grandes empresas adotam, vale espiar no Facebook, vale dar uma futricada lá no Twitter da pessoa, ver se ela tem uma boa conduta quanto à comunidade, ver se ela já também desempenhou um trabalho voluntário, um trabalho comunitário, ver se ela tem esse perfil, né? Daqui um pouco também ela não consegue trabalhar em equipe, ver se ela consegue ter todas essas dimensões do trabalho voluntário. E posteriormente, claro, ela também assina um contrato, né? Já que é um trabalho voluntário, desempenha seis horas semanais, nada muito estressante. Não, é pouquinho, é uma tarde, é um pouquinho mais de uma tarde. É, você vai num projeto lá, você já elimina a carga horária que é a pedida da nossa organização, mas com certeza, o trabalho, eu estou falando da questão mais burocrática, né? Mas nós vamos tentar entrar na questão muito boa que é fazer esse trabalho voluntário, e principalmente com crianças, né? Porque a gente coloca seis horas ou para a presidência, às vezes é um pouco mais, e às vezes a gente acaba se dedicando muito, mas muito mais mesmo, assim, pela quantidade, pela valorização do nosso trabalho, que é pessoal. A pessoa que está escrevendo, escreveu, pode ter certeza que vale a pena fazer esse trabalho voluntário, pois é de grande valia, não apenas para a comunidade que está sendo beneficiada com o serviço, mas para a pessoa que tem todo um retorno sentimental, né? Que as crianças oferecem nos ofertos nos nossos projetos. É, essa questão, como é que tu chegou, como que tu conheceu? Tu é um dos fundadores, entrou depois? Como que é a tua história dentro da ONG Infância? Não, a ONG Infânciação, como você falou, ela nasceu em 2006, né? Com essa ideia dos universitários que iriam ajudar as crianças com vulnerabilidade de inclusão social aqui em Santa Maria. Hoje, na nossa organização, já passaram mais de 200 voluntários, né? E é uma oxigenação, Renata, que tem que ser, ela é ao natural, né? Evidente que hoje eu represento na presidência cerca de, entre voluntários administrativos e voluntários de projetos, cerca de 70, 80 voluntários. Então, é bastante, né? Mas essa oxigenação, até porque o nosso perfil do nosso voluntariado, ele é todo, a grande maioria é universitário, né? Então, ela tem que ocorrer. Até por bom andamento, né? Com ideias novas, agora foi trocada toda, praticamente toda a gestão da organização, desde os diretores dos núcleos, a presidência trocou, né? Então, é importante para estar fluindo ideias novas, trazer o que a gente fez ou em alguns outros projetos, estar aplicando nessa organização, né? E eu já tenho, não um bom tempo, mas já tenho uma certa experiência com algumas outras atividades que eu desempenhei, trazendo e corroborando com a organização como um todo. E é incrível quando a gente chega numa escola, quando a gente vai numa comunidade, o brilho no olhar de uma criança é todo tipo de recompensa, que alguém que se sensibiliza com alguém em estado de vulnerabilidade pode receber. O trabalho é voluntário, é para as pessoas que estão afim de ajudar mesmo. esse perfil de ser universitário, não sei se eu estou enganada, mas quem, aí, estudantes de comunicação, estudantes de administração, estudantes de psicologia, essa questão do RH, da administrativo, nada melhor do que tu testar o teu trabalho de tu dedicar o melhor que tu tá aprendendo durante a faculdade e ainda poder ajudar crianças e ainda poder mudar, porque são as crianças quem podem mudar o futuro do país, são as crianças que podem mudar o futuro da televisão, da política, enfim, são essas crianças que tu pode dar um pouquinho, essa recompensa para ti como funciona. É, esse, a gente faz sempre um slogan novo, né, cada processo seletivo, e nesse a gente foi muito feliz, assim, a gente escolheu construindo sonhos, né, porque em cada projeto, em cada sorriso que a gente faz com as crianças, cada atividade, elas estão construindo os seus sonhos, né, e estão construindo, acima de tudo, o nosso futuro, né, Renata? Então, a gente fez até o folderzinho desse ano, para quem tem ou disponibilizou, está na nossa homepage, pode acompanhar lá, é umas pecinhas daqueles brinquedos Legos, que nós brincavamos antigamente, né, é você a peça que está faltando, né, aqueles Legosinho que a gente, nós montávamos antigamente, então, se cada um montar a sua pecinha e der a sua contribuição, nós vamos construir o nosso castelinho, né, e é construindo esses sonhos de cada criança que participa conosco, e você que está nos assistindo, telespectador, com certeza vai participar conosco de uma organização fundamental, que é a ONG Infanciação, hoje a gente atende, Renata, alguns números, né, eu já falei no termo de voluntários, em geral, né, que tem os voluntários de projetos, que fazem apenas projetos, né, que participam lá no USMI ou participam nas escolas, né, que são voluntários de projetos. Num total de voluntários de projetos administrativos, a gente chega a 70 voluntários, 80 voluntários no máximo, quando está em alta, né, os nossos todos projetos, que quase sempre estão. Então, a gente atingiu uma marca, o ano passado, de 460 crianças em atendimento, e isso, para nós, a gente fica envaidecido, porque, em termos de organização, evidente que todo trabalho, ele é salutar, né, mas nós temos voluntários trabalhando todos os dias da semana, salvo segunda-feira, que não temos projeto. Então, nós temos terça, nós temos quarta, nós temos quinta, nós temos sábado e domingo no hospital. Então, isso demanda muito trabalho, por isso que a gente faz esse recrutamento de processos administrativos e, posteriormente, para a vontade de projetos. E a gente se envaidece com isso, né, algumas atividades também que a gente fez, que foi o futebol solidário, com algumas participações no final do ano passado, onde a gente arrecada brinquedos, a gente arrecada donativos para estar distribuindo nos nossos projetos. e eu também agradeço os nossos patrocinadores, né, que proporcionaram isso. É, eu ia perguntar, como que você se mantém? Como que a instituição é uma instituição não governamental, ou seja, recursos próprios, parceiros? Como que vocês se estruturam da maneira financeira, assim? É, a gente tem a ideia, até a gente tem recebido, graças a Deus, muitos contatos de apoiadores, né, a gente não quer perder o foco do voluntariado. É, o nosso foco é voluntário, né, o nosso trabalho é voluntário, se você se dedicar às 10, 15 horas, lá, 20 horas, tanto que a pessoa também assina um contrato por tal, né, é manter esse trabalho, que foi o nosso, não é o nosso foco, né, o trabalho voluntário que é desde o início. Evidentemente que tem algumas empresas que nos apoiam, né, durante o ano, ou até vou dar o crédito no processo seletivo, que foi a HR Engenharia, a Seleto Sabor, a Fato Confecções, o Colégio Marista, o Ponto Gráfico é Rede Vivo. Então, esses patrocinadores nos apoiaram de alguma forma, dando local, dando, nos contribuindo no Coffee Break, alguns materiais que serão utilizados nas nossas dinâmicas amanhã, enfim, e esses todos, esses parceiros que a gente tem, alguns a gente adquire ao longo do processo, sabem disso, Renata, a gente é uma organização com muita dificuldade, a gente tem esse, todo esse sistema montado, porque realmente a gente é organizado, né, a gente não deixa se perder algumas coisinhas mínimas que para nós são importantes, né, e é desde de saudar os nossos colaboradores, e eles sabem que eles não vão ganhar nada, né, em relação a isso, mas em compensação eles vão ganhar o sorriso das crianças, né, posteriormente um futuro melhor, com certeza, para nós estar contribuindo e corroborando aí, e disseminando com todos. Não, tá certo. Ao longo dessa semana, enquanto eu tenho substituído aqui o Vicente Paulo Bisonho na bancada, eu tive a oportunidade de conhecer bons projetos aqui em Santa Maria, e mais uma vez eu convoco o telespectador da TV Santa Maria, porque nós estamos, ontem mesmo nós falamos sobre redução da maioridade penal, e algumas pessoas têm um posicionamento diferente, mas antes da gente reavaliar isso, que tal resgatar essas crianças antes delas chegarem a ter uma pena, uma sentença, e é em trabalhos como a ONG Infância em Ação. Então, estamos num período também onde as pessoas estão exigindo mudanças, as mudanças também podem ser feitas, cada um, um trabalho voluntário, seis horas por semana, duas horas no hospital, uma tarde com uma criança, pode sim, e irá sim, não é possível, é uma certeza que nós temos, porque eles já têm aqui mais de 400 crianças, e que notam, se temos bons resultados, posso afirmar, nós já temos bons resultados. Com certeza, e tu falaste muito bem, que é na prevenção que nós conquistamos, não adianta, isso é colocado em várias outras políticas, de reforma, nas reformas públicas, se nós prevenirmos a segurança, se nós prevenirmos a saúde, se nós prevenirmos principalmente a educação, que é como a ONG Infância em Ação faz, nos mais diversos projetos que a gente colocou aqui, com certeza, esses construindo sonhos, sairá do papel, e através de você que está nos assistindo, você vai fazer a diferença conosco, com certeza, nesse caminho de 2015, posteriormente, ele se protelará, na prosperidade, porque se nós ajudarmos a criança, nós estamos ajudando o futuro, com certeza. Não, está certo, então, muito obrigada, eu ainda reforço essa questão, de você pode ajudar, você pode, para nós reforçarmos, então, como, já que nós estamos aqui, dando a oportunidade de você ajudar, de você mudar o mundo, como, quando, onde, mais informações, só para a gente fazer um rapidinho? Então, amanhã, às 14 horas, vai estar toda a equipe da ONG Infânciação, no Colégio Marista, você que não fez ainda, fica a dica, hashtag, faça a sua inscrição, na homepage de ONG Infânciação, participe conosco, amanhã, a gente vai ter várias brincadeiras, vai ter muitas dinâmicas, vai ter coffee break, vai ter intervalos, para a gente conhecer, até a organização, a pessoa, até, de repente, Renato, ela pode ir lá, participar conosco, não, quero ver, como funciona, essa ONG Infânciação, como é que vocês atendem, quase 500 crianças, né, nesse trabalho voluntário, participe conosco, mesmo que você, queira só conhecer a organização, a partir das 14 horas, nós vamos estar lá, se você não conseguir fazer, na nossa homepage, faça lá na hora, que vai ser muito bem, muito bem-vindo, por todos nós. Tá certo, então, muito obrigado, Rafael. Obrigado a você. Mais uma vez, eu reforço o convite, eu convoco a comunidade, de São Tamariense, não só o trabalho, essa semana, a gente pôde conhecer, outros trabalhos, e encerrando, essa primeira entrevista, esse primeiro bloco, aqui do Controle Geral na TV, ONG Infânciação, amanhã às 14 horas, no Colégio Marista, conhecer um trabalho, bonito, também poder ajudar, e aí, tirar essa ansiedade, que o país enfrenta agora, de mudar os rumos, do nosso país, são mais de 500 crianças, que podem ajudar você, no futuro, ajudar, e quem sabe, com a tua colaboração, ampliar esse número, e aí, prevenir a violência, a educação, o sorriso, a saúde, enfim, são vários projetos, que você acompanhou aqui, que podem encaminhar, um futuro melhor, e como diz o slogan, você é a peça, que está faltando.